Aplausos Você quer ser benção? Olha, quer ser benção? Você só vai ser benção na vida de alguém E se você falar, você não vai mudar a história de ninguém Sempre você vai ser dado como fofoqueiro e fofoqueira Aquilo ali fala mal de todo mundo Aquilo ali é terrível Por isso que eu falo, irmãos Muitas das vezes nós falamos que estamos no Espírito Mas não andamos no Espírito Não falamos nada do Espírito Entenda essa palavra Não estou aqui para ajudar ninguém não, meu irmão Sabe por conta de quem? Porque quando eu pego eu falo para mim E se você ouve e você quer ser abençoado Eu também quero E para nós sermos abençoados Nós temos que andar aqui, ó Segundo a nossa palavra aqui Que a palavra é de Deus É, ué É a palavra de Deus Quer sofrer? Continua falando mal da vida dos outros Você vai ver para onde você vai Eu vou estar orando E o nome do Senhor já foi glorificado na tua vida Eu quero que você feche os olhos Eu quero que você feche os olhos agora Eu quero orar pela sua vida Eu quero orar também pela minha vida Porque eu quero que Deus em nome de Jesus me ajuda Eu quero que Deus faça que nem A palavra disse, né, irmãos? Pega um freio daquele freio Põe o do cavalo E coloca na minha boca também Sabe para quê, irmãos? Para refrear a minha língua também Porque tem que ser dessa forma, irmão Se eu não posso ajudar Eu vou orar Eu vou pedir a Deus E Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Se você não pode ajudar, irmãos, ora Mas não fala, não Ou se você pode ajudar, não fala Porque Deus sabe todas as coisas E conhece todas as coisas Se Deus falou com você É você, bom Deus Se Deus falou com a minha É eu, bom Deus A Bíblia fala que Deus exorta Todo aquele o quanto Ele ama Todo aquele o quanto Ele ama Deus exorta Porque Ele quer ver nós bem, irmão O Pai nunca vai te chamar atenção Pelo mal Ele te chama atenção Porque Ele quer uma melhora sua Porque é algo que Ele tem para fazer grande na sua vida Feche os olhos Deus Em nome de Jesus Cristo Ó Deus, ó Deus Ó Deus, amado Eu quero apresentar esta vida Eu quero apresentar essas fotos Essa chave Essa moto Nesse carro Ó Pai Eu quero apresentar essa Carteira de identidade Essas fotos Ó Deus, amado Esta água Ó Deus, abençoa este povo Abençoa essas vidas Cobre eles com o Teu sangue Ó Deus, em nome de Jesus Cristo Ó Pai Esta palavra que nós ouvimos nesta noite Ó Deus, que o Senhor venha Em nome de Jesus Cristo Ó Pai Nos dará vitória Deus Venha nos guardar Venha nos fortalecer Nos capacitar Deus Em nome de Jesus Cristo Tente misericórdia dessas pessoas Ó Deus Ó Pai Esse irmão Essa irmã Que está aqui nesta noite Deus A Tua palavra Eu vou entregar Do Senhor Que se dá Tua palavra Que toda palavra Que sair da minha boca Não tornará Para mim vazia Ó Pai Amado Eu sei Eu acredito Eu creio Que toda palavra Ó Deus Tem um fundamento Tem um lugar Tem alguém Que precisa Ó Deus E que essa palavra Venha trazer Defeito Na nossa vida Que a partir de hoje Pai Nós viemos Ser bênção Nas mãos do Senhor Pai Em nome de Jesus Cristo Porque nós estamos aqui Ó Pai Porque nós queremos Termos a salvação Nós queremos ir para o céu Com o Senhor Porque o Senhor Diz na Tua palavra Que o Senhor Que o Senhor ia Mas ia preparar Um lugar Para nós E buscaria Nós de novo Ó Pai Em nome de Jesus Abençoa essa vida Abençoa cada vida Que está aqui hoje Dando a eles Ó Pai A vitória Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E de Deus Sendo um minuto Eu já estou acabando Não vocês Deus Porque o horário Foi embora Olha irmão Tudo que Deus Colocou na minha boca Eu falei Amém Com vocês Todas as vezes Que eu chamo alguém Para pregar aqui E que as pessoas Não vão ouvir Deus logo O que que Ele faz Ele me chama De madrugada Num particular E eu peguei A Bíblia Comecei a orar Comecei a falar Com o Senhor E Deus me deu Essa palavra Amém Jesus E dentro dessa palavra Irmãos Olha Que Deus me deu Eu orando E falando com Deus Deus ainda Falou até algo Comigo A respeito Da minha vida Pessoas falando mal Da minha vida Deus me mostrou Claro Pessoas Abrindo a boca E fechando E falando mal Da minha vida Mas eu Abençoo Essas pessoas Deus não me deixa Eu De lado Irmãos Eu sou uma pessoa Que Igual a todo mundo Sou falho Todos nós Somos falhos Nós precisamos Da misericórdia De Deus Mas cuidado Quando falar mal Do pastor Cuidado Que Deus fala Você viu O que aconteceu Com Miriam Miriam Abriu a boca Para falar mal De Moisés Ficou leprosa Sete dias E com isso E com isso Sabe o que Aconteceu Atrapalhou Até a obra De Deus Porque ela Tinha que Vigiar Ela tinha que Viajar Com Moisés E Arão Ela não Ela não Pôde Viajar Por que Porque Deus Tocou Nela De uma Forma Colocando Ela Leprosa Irmãos E ela Não podia Ir para Outros lugares Porque Na época A pessoa Que era Leprosa Não poderia Nem Ficar Perto Das Pessoas Sabe Por conta De que Porque Ela Tocou O ungido Do Senhor Cuidado Deus Não Deixa O servo Dele Enganado Viu Irmãos Deus Não Deixa Eu tenho medo Porque Eu gosto De orar As madrugadas Eu gosto De bater O joelho Não gosto De orar É Duas Três Horas Quatro Hora Irmãos Olha Eu ouvi Uma pregação Uma vez O irmão Falou Assim Olha Não mexe Com o homem Que ora Não Ele é A mesma Coisa De um Filho De alta Tensão Você pode Morrer Queimado Falei É Eu estou Dizendo Isso aqui Irmão Porque Deus Me mostrou E Deus Não me Deixa enganar Irmão Não Pensa Que Eu estou De carca Que Todos Nós Temos Mas Deus Quando Tem Algo Com Alguém Ele Tem Virta Ele Tem Deus Está Falando Comigo Moço Que a Obra Que ele Tem Na sua Vida É Muito Grande E Muitas Das Vezes É Necessário Ter Que Perder Para Que O Nome Do Senhor Venha Ser Glorificado Farão E eu Vi Uma Situação Na sua Vida Acontecendo E vou Falar Com você Mais Eu Vi Você Todo Tribulado Com a Sua Vida Toda Tribulada E você Irado Alachévia Alabracandarada Muito Nervoso Viu Moço Eu Vi Você Muito Nervoso Pensando Até Em Fazer Besteira Eu Vou Ser Sincer Irmão E se Não For Deus Que Estiver Falando Com Você Irmão Vou Parar De Pregar A Palavra De Deus Eu Vou Parar Porque Eu Sigo Um Deus Que Ele Não Mente Não Ele Fala Verdade Eu Vi Você Numa Situação E Nessa Situação Eu Vi Você Tão Nervoso Pensando Até Coisas Ruins É Até Nem Fazer Besteira Mas Depois Você Começou A Pensar Na Vida Oh Passar Até A Mão No Cabelo Porque Eu Via Você Assim Mas Quando Você Passa A Mão No Cabelo É Porque O Coração Está Daquele jeito O Nervo Já Passou Mas É É É É É É Perder Por Nome Dele Ser Glorificado Porque Que Há Sofrimento É Quando Toca Na Família É É Quando Tem Problema Na Família No Lá Grande Porque Eu Ainda Vejo Uma Bíblia Na Sua Mão E Muitas Das Vezes É Necessário Deus Ter Que Tirar Sabe Por Conta De Que Porque A Bíblia Diz Que Quem Não Vem Pelo Amor Vem Pela Dor E Eu Vejo A Dor Ai A Ai Ai A Manúbia Na Calabas Arábia Ai E Eu Vejo Doer Doer E Tô Nervoso Porque Eu Vejo Você Desta Forma Amor Mas O Meu Jesus Tá Parando Assim Meu Amigo Que Vai Mudar A História Da Tua Vida Ele Te Trouxe Aqui Pra Falar Pra Você Que Ele Ainda Está De Braços Aberto Te Esperando Para Mudar História Da Tua Vida Da Tua Casa E Oh Deus Ainda Fala Mais Porque Eu Vejo Uma Fúria Muito Grande Mas É Grande Na Sua Vida Sentimental Eu Vejo Família O Diabo Tentando De Todas As Formas Destruir A Sua Vida E E A Vida Da Tua Parceira Acabar Com Você Por Esses Dias Tu Passou Por Uma Situa Muito Difícil Ai Ai Alaba Candarabia A Vontade Sua De Matar É Que Eu A Cai Alaba 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 Candarabia Não Pensou O que Fazer Mesteira Mas O Meu Deus Está Dizendo Que Ele Desceu Alaba 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 Achandarabia Ele Desceu E Não Deixou Porque Grande É A Obra Que Ele Tenha Realizar Na Tua Vida Assim Diz O Senhor Toma Voste Na Tua Vitória Eu Entreguei O Que Deus Mandou Falar Se Não Foi Pode Falar Você Pode Falar Que Eu Vou Parar De Pregar A Palavra De Deus Que Eu Estou Servindo O Senhor A Vontade Era Matar Ou Não Era Meu Irmão Acabar Com Tudo Terra Laché O Acai Alá Alá Alacanto Na Calabaxanara Bacaya Tu Não Fez Isso Porque Tu Pensou Numa Pessoa Uma Criança Que O Pensamento Seu Era Acabar Com Tudo Acabar Com A Sua Vida Dela Mas Deus Não Deixou Porque Deus Tem Algo Grande Na Tua Vida Deus Legal Irmão Não Ficar De Teu Horário Foi Embora Não Ficar Longe Não Ficar Do Horário De Eu Depar A Glória De Deus Irmão Se Alguém Te Ver Parando Mal De Mim Fala Não Ora Por Mim Eu Preciso Sinto Tanta Oração Você Fala Você Me Mata Ora Pela Vida Do Senhor Pastor Ajuda Ele Quanto mais Você ajuda Uma pessoa Que te Ajuda Mais Deus Te Ajuda Sabia Irmão Sabia Por Isso Que Eu Vejo Na Bíblia Tipo Diz Assim Irmão Se Você Dá Nem Se Quer Um Copo De Água Para Um Dos Meus Profetas Tu Terá O Que Um Galardão Do Céu Se Você Pegar Um Copo De Água Para Vim Você Já De Um Galardão De Ó Quem Pegou Você De Pé É Amém Quem Tomou Posse Da Vitória Irmãos Olha Tudo Que Foi Falado Aqui Irmãos Olha Vou Perguntar Para Deus Eu Não Vim Aqui Para Ofender Ninguém De Dentro Tá Vim Aqui Para Pregar A Palavra De Deus Não Vim Aqui Para Chamar A A Ninguém Vim Ok Irmão Se Deus Não Falar Ninguém Fala Tá É Deus É Que Fala Não É Eu Não Eu E Quando Você Estiver Orando Lembra Lembra De Mim Lembra Que Eu Preciso Dessa Oração Dos Irmãos Porque Eu oro Por Vocês Todo Dia Eu Oro Por Vocês Todo Dia E Eu Estou Diante De Deus Falando Isso Aqui Todo Dia Eu Oro Por Nome De Jesus Hoje Ainda Vou Pro Monte Toda Semana Eu Começo O Propósito Quando Eu Vejo O Começo Da Lua Ali O Pegaço Dela Eu Tenho Que Ficar Até Ela Embora Lá No Monte Você Acredita Isso É O Propósito Que Eu Faço Diante De Deus Eu Tenho Que Ficar Eu Tenho Que Buscar Irmão Se Eu Não Buscar Um Morro Eu Não Tenho Buscar Nem É Que Padagão E Glória Deus Aleluia Não É Ligando Não Eu Quero Ver O Povo Se Abençoar Amém O Povo Abençoado Eu Também Sou Todo Mundo É Abençoado Levanta Sua Mão Para O Cé Deus Já Te Deu A Vitória Você Crê Pode Tomar Posse Deus Já Te Deu A Vitória Deus Já Te Deu Vamos Orar Vamos Agradecer A Deus Deus Queremos Agradecer O Senhor Por Essa Oportunidade Que O Senhor Nos Concedeu Mais Um Nesta Campanha O Sexto Elo Que O Senhor Venha Abençoar Este Povo Que O Senhor Venha Dar Para Eles A Vitória Em nome De Jesus Cristo Dá Para Eles A Vitória Repreendendo A Paz Todo Mal Em nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo De Deus Olha Para Você Vê Irmão Você Sabia Que Essa Noite O Senhor Me Mostrava A pessoa Falando Assim Que Eu Estava Pulando O Muro Você Acredita É Isso É Mas Deus Não É Brincadeira Não Não Paralhe Com O Bastão Está Pulando O Muro Está Pulando O Muro Tá Você Que Vai Pular O Muro Cuidado Está Madrugada Viu Não Tem A Mota Falando A Com Migo Tem Pessoas Falando Que Você Está Pulando O Muro Não Sei Pode Ser Vai Pegar O Muro Em nome De Jesus Cristo Pai Dá Vitória Para O Teu Povo Dá Para Eles Os Livramentos Leve Eles Em paz De Baixo Da O Impotente Pão Do Senhor Eu Te Peço E Te Agradeço De O Amor De Deus A Doce Consolação Do Espírito Santo E A Graça De Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Que Permaneça Hoje Para Todo Sempre E Todos Dizem A paz Do Senhor Jesus E A paz Do Senhor Jesus Está Terminado Que Deus Abençoe Todos Em nome de Jesus Eu quero Agradecer Também Pela vida Do nosso Irmão Trouxe A sua Filha Trouxe Seu Filho A sua Esposa Hoje Para Estar Compartilhando Com Nós Quero Agradecer A vida Do Irmão A vida De Cada Pessoa Que Está Aqui Que Deus Abençoa Vocês Poderosamente Em O Nome De Jesus Cristo Está Bem Irmãos Que Deus Abençoa Todos Vocês Em Nome Do Pai Do Filho E Espírito Santo Amém Amém Amém